Eu sou a Sandra Bezerra, diretora do Instituto do Desenvolvimento de Planificação e Confeitaria, a Escola IDPC, e vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a nossa escola. A escola, em seus 19 anos de formação, já qualificou mais de 25 mil alunos entre os nossos cursos básicos e o nosso curso técnico em planificação. A Escola IDPC possui em sua grade uma variedade de cursos no segmento de planificação e confeitaria, entre eles, básico de planificação, básico de confeitaria, pizza, tortas geladas, macarrons, entre outros. E o nosso curso técnico em planificação, que é um curso autorizado pela diretoria de ensino, reconhecido pelo MEC. Nesse curso, nosso aluno vive durante 13 meses num ambiente entre aulas práticas e aulas teóricas, onde ao final desse curso, ele além de ser um técnico no setor de planificação, ele também pode prestar serviços como consultor, trabalhar em moinhos e também ser um possível, porque não, docente da Escola IDPC. O aluno ao término dos cursos, além de receber o certificado da Escola IDPC, ele também recebe uma carteirinha de qualificação profissional, que é uma espécie de um currículo, onde beneficia também com descontos para os próximos cursos. Outro trabalho bacana da escola é que possuímos uma coordenadoria de estágio, onde os nossos alunos poderão, dentro das necessidades do mercado, ser encaminhados para o setor, mas seguindo todas as regras e as normas exigidas. Venha conhecer a nossa escola e fazer parte do segmento de planificação e confeitaria. Esperamos por vocês!